Vamos todos ministrar com alegria na presença do Senhor Oh Deus, Tu és a minha fonte, a minha salvação Socorro bem presente em qualquer situação O Deus em quem eu vivo, me movo e existo É o Todo-Poderoso, mas também é meu amigo Meu Deus é bom em todo tempo, Ele é fiel para sempre Meu Deus é bom em todo tempo, Ele é fiel para sempre Tu és o motivo da minha dança Tu és a razão do levantar das minhas mãos Oh Deus, nossa única esperança Nossos lados te celebram só por causa da bondade do Senhor Ele é bom em todo tempo, Ele é fiel para sempre Meu Deus é bom em todo tempo, Ele é fiel para sempre Vem, Jesus! É o motivo de tudo Tu és o motivo de tudo Tu és o motivo da minha dança Tu és a razão do levantar das minhas mãos Oh Deus, nossa única esperança Oh Deus, nossa única esperança Nossos lados te celebram só por causa da bondade do Senhor Tu és o motivo da minha dança Tu és a razão do levantar das minhas mãos Tu és a razão do levantar day Eu não sou o motivo da minha dança Tu és o motivo da minha dança Tu és o motivo da minha dança Tu és o motivo da minha dança Que é aquele que me inspira Que é aquele que me anima Tu és o motivo de tudo Tu és a minha vida Minha esperança, minha alegria Tu és o motivo da minha dança Tu és a razão Do levantar das minhas mãos Ó Deus, nossa única esperança Nossos lágrios te celebram Só por causa da bondade Nossos lágrios te celebram Só por causa da bondade Nossos lágrios te celebram Só por causa da bondade do Senhor Nossos lágrios te celebram Oh, 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 oh